Prometo ser rápido porque a gente tá com fome, tá? Mas vamos lá, tá? Bom, me apresentar, eu sou o Wagner, né? Eu comecei com o Rubem em 2005, quando eu tinha cabelo, né? Tipo, acho que alguém já me viu aqui no Guru na época do cabelo, né? E hoje eu sou o CTO da Vindy, né? Que é uma empresa de pagamentos, né? Especializada em pagamento recorrente pra empresa de serviço, né? Então, esse aqui sou eu. Eu trabalhei na Bioritmo também já, né? Se alguém der o blame nos códigos lá, vai aparecer meu nome também, né? Bastante gente tá aí. Então, eu tô há um bom tempo trabalhando com o Ruby, né? É uma paixão pra mim, certo? Bom, falando no teste de carga, né? A primeira coisa que a gente se pergunta, né? Uma pergunta que surge é, né? Quantos usuários simultâneos são necessários pra derrubar a sua aplicação, né? Não sei se a gente já se perguntou isso, se vocês já se perguntaram. E é uma pergunta válida, né? Isso daí, né? E quando a gente leva isso pra equipe, pra alguns desenvolvedores, né? As respostas que a gente tem em geral, né? A primeira delas é, tipo, ah, meu sistema não cai, né? Eu uso auto-scaling, né? Normalmente, essa é a resposta do desenvolvedor otimista, né? Ele acha que auto-scaling resolve tudo. Outra resposta que tem pra essa pergunta é, se começar a ficar lento, é só subir mais máquina, né? Isso é clássico também, né? Tipo, esse é o simplista, né? Resolve muito simples. Outra resposta bem comum também é, tipo, não é problema meu, né? É bem comum também, né? Tipo, é do DevOps, é do Infra, é do lascado lá, é de qualquer um, né? Esse é o João Sem Braço, né? E outra resposta também que eu acho que é mais sincera, né? Não sei, né? Tipo, que seria o desenvolvedor sincero, né? E por quê, né? Por que que eu acho que isso é uma coisa relevante pra desenvolvedores, tá? Não é uma coisa que a gente pode delegar 100%, né? Porque ninguém vai entender tanto do comportamento do código quanto a pessoa que desenvolve, tá? Eu sei que tem a pessoa de Infra especializada ali em servidores, vai ter a pessoa, o papel, né? Quer dizer, a filosofia da Evolp, que vai olhar um pouco mais pra isso, mas quem sabe mesmo, o que que o código tá rodando é quem fez, né? Ou a equipe que tá cuidando daquilo lá, né? Então, é por isso, né? Tipo, por que que isso, eu acho que isso é importante, esse entendimento um pouco mais profundo, né? Aí eu vou entrar em física quântica, tá? Um pouco, tá? Tipo, a gente tem um código, né? Um código simples, tal, rodando sobre uma carga leve, certo? Ele se comporta de um determinado jeito. Quando a gente coloca esse mesmo código sobre uma carga muito mais pesada, é uma coisa impressionante. Ele se comporta diferente, tá? Ele se fala, pô, mas é o mesmo código, é If, Else, tal. Por que que ele se comporta diferente? Tipo, qual que é a lógica disso daí, né? Às vezes não tem uma lógica, não tem uma resposta muito clara, né? Eu gosto de comparar isso com, como é que chama? Mecânica clássica, né? Quando a gente tá lidando com coisas da mecânica no mundo normal, né? A gente tem aceleração, tem massa, trajetória, né? Coisas que são previsíveis, né? Quando a gente muda o contexto, a gente vai reduzindo, né? Seria o contrário aqui, mas a gente vai reduzindo, reduzindo até chegar em, sei lá, partículas subatômicas, muda as regras do jogo, né? Tipo, as regras da mecânica clássica não funcionam mais, né? O que vai valer são outras leis que, às vezes, não são nem muito bem previsíveis, né? A gente tá descobrindo ainda isso ainda, né? É uma comparação bem tosca, né? Isso daí. Mas é pra falar assim que, pô, a mesma coisa, o mesmo comportamento que você tem, né? Num código com uma baixa carga, ele pode se comportar totalmente diferente com uma alta carga, né? E não é sempre previsível isso daí, né? Então, tipo, o que a gente pode fazer, né? Pra tentar prever um pouco, né? Tipo, a gente tem que... Eu acredito que é o papel da pessoa que desenvolve se antecipar a esse desconhecido, né? É impossível prever todo tipo de coisa que a gente vai enfrentar, né? Colocando a nossa aplicação na internet e tal, escalando a empresa, crescendo. Mas a gente tem que tentar ter algum controle sobre isso, né? E aí que teste de carga entra, né? Que é o que eu vou falar um pouquinho agora, né? Aí é uma definição que eu inventei, tá? Tipo, não é o que eu achei no Wikipedia e tal. Eu acho que é uma definição um pouco mais simples, né? Que eu tô definindo. É um tipo de teste funcional, tá? É um teste de caixa preta, né? Desenhando pra validar ou encontrar limites de performance de um sistema. Normalmente, quando a gente vai ver, pesquisar a cadeia, mais coisas acadêmicas, tal, procurar na internet, a gente acaba achando, tipo, outros termos também falando de coisas parecidas, né? Teste de carga, teste de performance, teste de estresse também, né? É muito comum ouvir falar dessas coisas. Algum material que eu já vi, eles separam, né? Essas coisas, cada um em uma própria caixinha, né? Eu acredito, né, que os três tipos de teste, né? Que a gente falou de carga, de estresse, de performance, eles usam o mesmo princípio e as mesmas ferramentas. A única coisa que varia, né? Na minha opinião, aí é bem opinião mesmo, é a pergunta que você tá fazendo pro seu teste, né? Você tá... Pô, que pergunta que você quer... Qual o problema que você quer resolver com aquele teste de carga que você tá fazendo, né? Por exemplo, qual que é o tempo de resposta médio para mil usuários simultâneos, né? É uma pergunta válida pra você fazer. Ou, por exemplo, quantos usuários simultâneos a infraestrutura atual consegue atender em até dois segundos, né? Ou quantos usuários simultâneos são necessários para derrubar a aplicação, né? Que é essa pergunta mais legal que eu acho de resolver, né? Mas todas elas são perguntas e que acabam usando o mesmo princípio, né? Eu vou falar um pouco desse princípio também, né? Que, assim, a gente tem um cenário, né? É um cenário que ele recebe uma variável, que se altera, né? E gera um resultado. Esse, pra mim, é o princípio básico de teste de carga, tá? E detalhando, o que seria um cenário, né? Seria um roteiro de teste, inicialmente, né? Por exemplo, acesse a loja, busque um produto, adicione no carrinho e efetue o pagamento, né? E é um roteiro que a gente vai repetir ele à exaustão, né? A gente vai repetir ele mil vezes, cem mil vezes, um milhão, deixar o dia inteiro rodando, né? Outra coisa que compõe o cenário também, quando a gente quer fazer um teste de carga, é a infraestrutura que tá envolvida, né? Por exemplo, eu posso ter dois servidores de aplicação com 4 gigas de RAM processador X, né? E banco de dados eu posso ter uma máquina de escrita e outras duas de leitura também, né? Isso aqui, pra mim, é um cenário, né? A partir desse cenário, eu consigo colocar outras variáveis em cima disso daí, né? E aí gerar o resultado, né? Quais, antes de ir pras variáveis, né? Vamos fazer as coisas sobre infraestrutura, tá? Normalmente, o que se recomenda é não fazer localmente, né? Em cima, em uma infraestrutura mais próxima possível de produção, tá? Se você faz localmente, você vai estar concorrendo com outras coisas ali dentro da sua máquina, né? Com o sistema de gerenciador de janelas, tal, e outras coisas. Então, é recomendado você fazer em outra estrutura que seja o mais próximo possível de produção. Não só em quantidade, tamanho de máquina, né? Mas também em sistema operacional, configuração, a orquestração que você usa ser a mesma, né? Você tá usando Docker também, o tamanho da máquina, o número de containers que você tá dentro de um servidor, né? E por aí vai. Ao testar uma infraestrutura reduzida, né? Você tem esse risco de você não estressar algum componente vital, né? Por exemplo, um load balancer. Então, você falou lá, tipo, putz, minha infraestrutura de produção tem 20 servidores M5XLarge e eu vou testar em um só M5XLarge. Faz todo sentido, tipo, eu faço muito isso também, mas você tem que estar ciente que... Você tem um componente na frente que pode ser um load balancer, pode ser um HA proxy, que vai peidar quando eu tiver uma carga muito maior que isso. Então, tem que estar ciente. O que eu acho que é mais legal, né? É reduzir o escopo do teste, né? Da infraestrutura, depois que você isola os gargalos. Então, por exemplo, o que você pode fazer? Começa o seu teste com exatamente uma réplica do emite de produção, tentando simular ali a mesma carga. A partir do momento que você vê que o seu load balancer, por exemplo, não é o gargalo, o que normalmente não é, porque hoje acho que a maioria das empresas acaba usando load balancer como serviço, né? Aí você reduz isso e vai para... e isola, por exemplo, um servidor só, né? Mas aí um servidor no mesmo tamanho que você teria em produção, com as mesmas configurações de threads e tudo mais, né? E aí variáveis, né? Quais seriam variáveis válidas para fazer esses testes, né? Quantidade de usuários simultâneos, acho que é a mais clássica que a gente vê, né? Por aí. Quantidade, sei lá, de vendas por segundo, uma coisa mais orientada ao negócio, né? Tipo, eu quero que o meu sistema suporte mil vendas por segundo, duas mil, um milhão de vendas por segundo, né? Aí seria rico mesmo, né? Tipo, muita venda. Quantidade de produtos no catálogo, né? Tipo, vai que eu tenho uma loja e eu tenho muito produto no meu catálogo e isso para mim é uma coisa que pode gerar lentidão. Então, eu posso ver, fazer um teste de um produto até um milhão de produtos no meu catálogo, ver como é que minha busca se comporta, né? E por aí vai. E o resultado que isso gera, né? O que vai gerar? Tempo de resposta, né? Quando a gente faz aquele cenário lá inicial, aquele roteiro é a exaustão, a gente vai ter métricas de tempo de resposta. A gente vai ter porcentagem de erros, pode ser que nem tudo que a gente faça teste seja atingido, né? Seja respondido. E impacto nos recursos, né? CPU, memória, IO, banda e tal. Esse impacto é o que a gente avalia através ali do nosso Grafana, dos Abix, tal, né? Os monitoramentos do CloudWatch, por aí vai, né? Então, enquanto a gente está fazendo o teste, é muito importante olhar para esse impacto nesses recursos também, né? E, bom, a partir da análise, né? Desse resultado do teste de carga, que a gente encontra os limites atuais e as pistas para melhorias, né? Até aí não é um segredo. Tipo, eu quis até agora deixar bem, nivelar bem o que se espera, né? De um teste de carga, né? Aqui seria um exemplo mais simples, Está bem pequenininho aí, mas eu estou usando aqui o Apache Bench, né? Que é uma aplicação que está embutida no Apache HTTP, né? Que ele faz requisições seguidas ali para uma condição que você der, né? Aqui, no caso, estou fazendo um teste bem simples, né? Para mostrar para vocês um cenário o mais simplificado possível. Eu estou fazendo mil requisições, né? Com cinco threads de concorrência para encender isso aqui, né? 20 com BR, né? Que é a nossa casa lá. Quando eu executo isso aqui no Apache Bench, o que acontece, né? Ele vai executar isso aqui, demorou 40 segundos para executar, ele começa a me dar algumas métricas depois disso, né? Tipo, ó, completou mil requests, nenhum falhou, transferiu tanto aqui, HTML e tal. Request por segundo. Aqui eu já começo com um dado importante, né? 24,76 requests por segundo. Na média, né? O tempo por request. O tempo por request em todas as concorrências, tal. Taxa de transferência. E eu tenho também métricas de estatísticas, né? Do meu tempo de conexão, né? Connect, Processing, Waiting e tal. E aqui eu tenho um ponto bem importante, né? Eu tenho o mínimo, o máximo, a média e a mediana, né? Quando a gente está falando de testes de carga, esses conceitos são muito importantes que a gente tenha bem claro na cabeça, tá? Porque não adianta a gente começar a olhar relatório se a gente não tem o básico de estatística, tá? Então, eu vou fazer uma revisão estatística super rápida aqui. O que é esse tipo de coisa aqui dentro e como é que a gente usa isso, né? Imagina que eu tenho uma amostra de requisições, 25 requisições que eu fiz ali, né? Não estou nem fazendo mil, nem num número muito grande. 25, cada uma com seu tempo de resposta, né? Aqui. E quais são as métricas que eu tenho disso, né? O mínimo, aqui no caso, né? 0,68. Eu tenho o máximo, né? Bem óbvio, né? Não podia ser mais óbvio. Eu tenho a média, né? Que é o número, a soma total dividida pelo tamanho da minha amostra, né? Que é 3,49. Aí eu começo a ter algumas outras coisas um pouco mais... Que o pessoal tem que lembrar um pouco do colegial, né? A mediana, né? O que que é? É o ponto onde eu divido a minha amostra em duas partes iguais, né? Então eu tenho 12 pra lá e eu tenho 12 pra cá, né? E o percentil também, por exemplo. Aqui eu coloquei o percentil 75, né? Quer dizer, é igual à mediana, só que em vez de ser metade, eu tenho 75% pra esse lado da amostra e 25 pra cá, né? Por que que... Onde a gente usa isso, né? Ah, eu tenho também o desvio padrão, né? Que é uma métrica de... de... desvio, né? Do... Como é que chama de... Esqueci o nome lá. Tá aqui de novo. Depois eu já coloco. Aqui, ó. O grau de dispersão do conjunto de dados, que é muito importante quando você começa a ter muita divergência nos seus tempos de resposta, né? Eu tenho aí a mediana também, né? Que é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra. E o percentil, né? Que é a medida utilizada pra dividir uma amostra ordenada de forma acrescente em 100 partes, né? E resumindo, né? Acho que o jeito mais fácil de lembrar isso aqui, né? O percentil 50 é a mediana, né? Então quando a gente fala de percentil 95, a gente quer dizer que 95% das requisições por exemplo, são menores do que aquele valor que eu tô colocando ali. O percentil 99, que é muito comum, né? A gente usa mais, assim, em performance 95 e 99, né? Então é o que a gente acaba mais usando. Então, entender esse conceito de percentil é essencial pra separar os outliers no teste de carga, né? Como eu mostrei aqui pra vocês, nesse daqui, a gente tem aqui dois outliers, né? Esse 8 e esse 12 aqui dentro, né? Pode ser que ele tenha sido por alguma questão da rede enquanto eu tava fazendo o teste e tal. E é bom não olhar só pro máximo, né? Que é o 12 aqui. Mas tentar olhar pra algum percentil, né? E isso te dá um pouco mais de consistência nas análises que você vai fazer, né? Então vai depender muito do cenário que você tem, da amostra, mas olha sempre, tenta olhar sempre pro percentil. Ele traz muito mais valor do que você olhar simplesmente a média, o mínimo e o máximo, né? Voltando aqui, né? Esse aqui é o nosso conceito básico, né? De teste de carga, né? A gente tem um cenário, introduz uma variável que pode ficar mudando, né? E gera um resultado, né? E eu tinha falado ali atrás, né? Que eu poderia ter um roteiro de teste, né? Por exemplo, acesse a loja, busque um produto, adicione no carrinho, efetue o pagamento, né? E o Apache Bench, né? Que a gente tinha feito lá atrás, ele não suporta esse tipo de coisa. Ele suporta um só request, né? Ele suporta se mandar uma URL só. Tem outras ferramentas. Tem o CIG também, que ele permite outras URLs, mas é aleatório. Ele não tem nenhum contexto de sessão, né? E pra fazer esse teste aqui, esse teste mais funcional, eu preciso ter esse contexto, tipo, o usuário entrou, se logou, se cadastrou, fez tal coisa, comprou, se cadastrou e tudo mais. E medir esse fluxo todo. Não só um requestzinho, mas medir essa interação toda dele, né? Quanto tempo que ele demora. E aí, né? Então, o Apache Bench não cabe nesse caso, não faz sentido, né? E aí a gente vai pra quais as ferramentas que a gente pode usar pra fazer isso, né? A gente tem ferramentas pra cenários mais simples, que usam uma URL só, ou URLs aleatórias, sem contexto de sessão. Então, a gente tem o AB, que é o que a gente usou agora, o SIG e o WRK, né? Que são ferramentas super comuns, que já estão instaladas na máquina de vocês aí, né? Mas isso é só pra fazer aquelas aquisiõezinhas mais simples. Quando a gente fala de cenários mais complexos, né? Aí a gente tem outro conjunto de ferramentas que é totalmente diferente. É outro mundo separado, né? Que a gente tem, por exemplo, o Gatling, que eu vou falar um pouco mais, o Jmeter, o Grindr, o Artillery, o K6 e tal, tem esse monte aí. Cada um vai ter o seu sabor ali, a sua preferência, né? Por exemplo, o Jmeter é um dos mais antigos, né? Você faz a definição dele em cima de XML, né? Pra quem gosta de Java, tal, XML é uma boa. Quem gosta? Tem o K6, que é muito legal, o K6, que ele é em Go, né? Então, a definição do teste é em código Go, né? E tem o Gatling, né? Que é o que eu acho mais interessante, né? Ele tem uma base bem forte e tal, né? E aqui, no site dele, ele já deixa de cara já, tipo, qual que é o propósito dele, né? Tipo, é load test as code, né? Tipo, é o seu teste como código, né? Então, igual a gente tem infraestrutura como código, a gente tem nossos testes ali com RSpec como código, o nosso teste de carga também é um código, né? E alguns motivos, né? Porque eu acho ele mais bacana. Os análises são descritos em código, usando Scala, tá? Não é Ruby. E Scala, tipo, não entra em pânico, tá? É uma coisa bem tranquila de fazer. Os relatórios são amigáveis, né? Sem necessidade de plugins extras. Então, ele gera relatórios bem bacanas, sem precisar, por exemplo, igual o JMeter, que você precisa instalar uns plugins pra ele fazer uma coisa mais avançada. Ele tem um... Os gráficos dele são com high charts. Eu acho bem legal isso daí. Os gráficos são bem bonitinhos também. E a documentação dele é bem completa e atualizada. Comparado com outros, tipo, por exemplo, o JMeter, é um pouquinho mais desatualizado. Tem ferramenta que nem mal tem documentação direito, né? O Grindr é meio ruim em documentação e tal. Então, eu acho, né? Pro cenário aqui que eu tô falando, eu gosto bastante do Gatling. Eu recomendo vocês darem uma olhada nele também, né? E, bom, qual que é a cara, né, do Gatling, né? Eu vou mostrar um código aqui, só que eu acho que talvez ele fique pequeno, tá? Não sei se vai conseguir enxergar aí. Mas isso é uma classe que define uma simulação do Gatling em escala, né? Então, o que a gente tem aqui? Tipo, bem simples, né? Usando as features mais tranquilas. A gente tem, a gente cria um protocolo HTTP aqui. Eu vou acessar, eu vou fazer um teste contra essa URL 20 com BR, né? Vou desligar a cache, aceitar qualquer header e tal. E vou criar o meu cenário, né? Aqui começa a parte interessante. Então, eu vou chamar meu cenário de site-vind. Eu vou agrupar várias requests dentro de um bloco chamado cadraço de visitante. Então, pra isso, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um Gat na root do site. Eu vou chamar de home. Eu vou pausar dois segundos pra simular o comportamento de um usuário normal que entra numa coisa e lê, né? A gente espera que o pessoal leia. Pra não fazer uma... Assim, várias execuções seguidas. Porque eu não tô representando o fluxo real, né? Do usuário. Então, eu posso dar essa pausa. Eu acessei a página recursos, né? Que a gente tem, por exemplo. E eu cliquei lá em quero conhecer, né? No barra cadastro. Eu poderia fazer um post também, pegar o dado que foi recebido, o ID, sei lá. Podia fazer um monte de coisa. Mas eu quis deixar aqui o mais simples possível, né? E no final, a gente fala assim, tá, quais são... Quais usuários vão acessar esse negócio, né? Aqui, no caso, eu tô falando que eu vou deixar uma constante de usuários, 100 usuários concorrentes, por 5 minutos, tá? Então, esse é o tipo de cenário mais simples que tem com o Gatling. Pra fazer um esquema desse aqui com o JMeter ser um XML de 3 litros aqui de coisa, né? Então, é uma coisa que eu acho bem bacana, tá? Essa DSL dele, né? E o que isso gera, né? Como é que você roda esse troço, né? Você roda ele com... Você baixa na máquina, roda o Gatling.sh no diretório que você tem essa classe aí do Scala, né? Então, você vai rodar. O que vai acontecer? Ele vai começar a rodar e vai te dar um reportezinho bem resumido a cada 15 segundos, mais ou menos, né? Com o roteiro que eu falei lá atrás, né? Por exemplo, do cadastro do Home, recursos, quero conhecer, né? Então, ele vai fazendo isso daí e vai imprimir nessa tela. No final das contas, ele gera um relatório, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Esse aqui é o relatório que ele gera... Vamos aumentar. A partir daquela mesma simulação que eu mostrei lá. Então, por exemplo, eu tenho aqui uns gráficos, tal, de requests, quantos requests eu fiz abaixo do tempo, tal. E aqui, acho que a parte mais... Que já tem os dados mais interessantes. Eu tenho quantos requests eu fiz no total. O meu grupo cadastro de visitante, ele é segmentado por cada ação dele. Então, eu tenho aquelas métricas que eu falei lá atrás. Eu tenho o mínimo, o 50%, o 75, 95, 99, o máximo, a média, né? O desvio padrão também. E o bacana, diferente de outras ferramentas, eu agrupo isso aqui numa ação só, que é esse meu cadastro de visitante. Então, eu sei que eu consigo ter aqui dentro do meu site aqui, pra 100 usuários simultâneos, eu consigo ter... Ele consegue atender 15 requests por segundo aqui, com esse tempo aqui. E o tempo de resposta, né? Vou pegar o 99%, que seria aqui em torno de... de 5 mil milissegundos. Isso aqui. Tá rápido pra caramba isso daqui. Mas é o tempo que ele mediu aqui do meu teste, né? E embaixo, eu tenho várias outras... os gráficos aqui, falando dessa execução que eu fiz, né? Que durou 5 minutos, né? Quando eu executei. Então, aqui, os usuários ativos que ele manteve durante o teste, o tempo de resposta aqui, a distribuição, né? O histograma no tempo de resposta, os percentiles de tempo de resposta conforme a execução, né? E também... Putz, tem um monte de coisa aqui legal, né? E o bacão, uma coisa mais legal do Gatling, é que eu mantive aqui, mais ou menos, linear, né? Os usuários. Eu tenho como usar funções dele pra fazer um... Por exemplo, eu falo assim, comece com 100 usuários simultâneos. Fique um minuto, suba pra mil. Depois, suba pra 10 mil, né? E você consegue ver isso. Qual que é o impacto? Mudando essa variável de usuários simultâneos, o impacto no seu sistema, né? E no detalhe, aqui, eu consigo ver aqui em cima também, o detalhe de cada um dos... dos requests que eu fiz aqui dentro. Por exemplo, do... usando o quero conhecer aqui, né? Dentro da parte que eu quero conhecer, eu tenho aqui todas as métricas, né? E consigo ver esse detalhezinho de... os mesmos gráficos também, né? E aí, o que que eu faço, né? Com esse... com esse monte de... de informação aqui? Qual que é o... o objetivo, né? A partir do momento que você tem o relatório do teste de carga, e você tem mais as métricas da sua infraestrutura durante o momento do teste de carga, é quando você tem os insights pra você conseguir melhorar o seu... o seu sistema, né? Melhorar... eliminar esses gargalos que você tem, né? Pera, deixa eu voltar aqui. Não vai voltar, né? E... por exemplo, né? Aqui, um... eu vou dar um... um cenário bem simples, né? Que... que eu já vi acontecendo, né? E... vou mostrar como é que a gente levanta hipótese em cima disso. Imagina, né? Que a gente fez um teste ali, de um cenário específico com 100 usuários simultâneos e... e a gente viu que a CPU, né? do... da aplicação ficou estável. O load ficou estável em 0.2. Aqui eu tô considerando que é uma CPU de um core só, né? Então, 0.2 é tranquilo. O... o load do banco de dados ficou em 0.1 também e o response time para 199 ficou 208 milissegundos, né? 0.2 é o quê? 20% da CPU ou não? Seria que a CPU tá trabalhando em 20% da que ela conseguiria atingir. Quando a gente tem um core e a gente tá um load de 1, a gente tá com a mesma velocidade de coisas que entram na CPU, ela consegue entregar. Quando o load tá 2 numa CPU de um core, quer dizer que ela tá recebendo duas vezes mais coisas do que ela conseguiria processar. Então, não é questão só de processamento, né? De... processar de processamento. A questão do load é uma métrica muito importante pra gente olhar nisso também. Então, seria isso. Tipo, 0.2 se ela tá em 20% mais ou menos ali da carga que ela aguentaria. Então, tá tranquilo aqui. Se a gente aumenta isso pra mil, qual que é a expectativa, né? Do nosso sistema. Eu olharia isso aqui e falaria, ah, eu vou aumentar o load da CPU talvez pra... pra 2, no caso. Vai ficar um pouco mais... mais lento. O banco de dados vai pra 1, né? Faço vezes 10. E o response time, ele deve... é... se manter o mesmo, eu acredito. Porque aqui, eu não tô usando todo o poder de processamento do meu cenário. Mas, é... eu aumentando o número de usuários simultâneos, eu acho que eu vou fazer isso. Aí é a minha hipótese, né? Só que quando eu rodo o teste, o que acontece? Imagina, né? Por exemplo, o load se manteve o mesmo, baixo, a CPU também, e o response time subiu absurdamente. Subiu 10 vezes, né? Subiu proporcionalmente ao usuário simultâneo. Qual que é a hipótese, né? disso daqui, né? É muito comum a gente ver isso aqui em teste de carga de aplicação Rails, né? A hipótese mais comum é quando a gente tem um limite sem usuários simultâneos, eu já tenho um load aqui meio alto, 1.2, zero de erros, né? Que é outra métrica que a gente tira também nos relatórios, e um response time de 210 aqui, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar mil usuários simultâneos. O que que eu espero, né? Desse teste? Eu espero ali que, pô, o load vai subir bastante, ele deve ir lá pra 8, 9, 10, 12 talvez, né? Load bem alto. Eu espero que os erros não tenha nenhum erro, mas que o response time aumente. Então, o trade-off disso, eu fazer isso daqui, né? Nesse sistema aqui dentro, nesse ambiente. Colocando mais usuários simultâneos, é aumentar o load e aumentar o response time, mas sem erro, né? Aí você roda o teste, o que acontece? O load sobe, por exemplo, sobe menos do que você achava, mas subiu, a quantidade de erros explode, e o response time explode também. Tipo, a tragédia aqui, né? Aí você fala, poxa, tipo, se eu tenho X de recurso, e faço, e responde pra Y requisições, se eu faço 10 vezes as requisições, não tem que ser, o recurso não tem que ser X 10 ou ficar 10 vezes mais lento, né? Aí que entra aquela parte de mecânica quântica. Não, às vezes não, né? Às vezes a gente tem fatores limitantes dentro da aplicação que não respeitam esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, aqui, né, um cenário que eu já vi acontecendo, o número de processos do Puma do Unicorn estava incompatível com o número de cores do processador, né? Então, esse servidor aqui, ele tinha, em vez de ter, por exemplo, dois, três processos ali do Puma, por exemplo, dois processos do Puma para dois cores, ele tinha 32 processos, né? Que era uma aplicação pequena. Então, a aplicação recebe um monte de requests, ela não enfileira os requests, ela começa a processar tudo de uma vez, só que daí bate um timeout ali, sei lá, do load balancer e começa a dar erro em tudo, porque está passando do limite do que o servidor aguenta. Então, o correto nesse caso seria a gente diminuir, né, o número de processos do Puma para ele executar só o que ele suporta, sem desperdício, mas sem derrubar a máquina, né? Então, de novo, né, essa é outra coisa que a gente só descobre fazendo esses testes também, né? E como é que a gente vê essa... Como é que a gente encontra essas hipóteses, né? Como é que tem manual para isso, né? Eu acho que não. Não tem manual para descobrir isso, né? A única coisa que tem, que a gente pode fazer é buscar conhecimento, né? Tipo, para saber... Para levantar essas hipóteses e para testar, né? Não só para levantar, mas para investigá-las também, né? Se você não sabe como é que está funcionando a sua aplicação, né, o código lá dentro, como é que são as conexões internas, fica difícil você criar essas hipóteses, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito legal, né, é ler documentação, né? Essa aqui é a arquitetura do Puma, arquitetura interna, né? Ele tem um socket do sistema operacional, tem o worker dele, que tem três partes aqui, tem o status de conexão e tal. É um negócio que assusta um pouco no começo, mas quando você entende, você fala assim, caramba, eu tenho quatro partes que eu posso engargalar minhas requisições aqui dentro. Então, se eu configurar, por exemplo, um socket do Linux mais do que a minha aplicação aguenta, eu posso enfileirar no socket e posso parar de responder requisições para o load balancer, por exemplo. É uma coisa que eu quero ou não? Tipo, isso tem que levar em consideração, né? E outra coisa que eu acho que é legal, né, além de documentações e tal para descobrir, né, para levantar esse tipo de hipótese, é esse livro aqui do jovem, né, que está aqui, né? Esse eu acho que é um dos livros mais fodas, assim, que eu já li, está sem cerimônia, porque ele te dá todo o... o caminho da requisição, né? Ele te ensina passo a passo o que a requisição web passa, e quando você consegue trazer isso para o conhecimento que você tem da aplicação do seu servidor, do seu código, te mostra, tipo, te abre a cabeça para um mundo novo, assim, de onde as coisas podem dar errado, né? E pode muito dar errado. Eu acredito que, com o conhecimento, a gente consegue não desperdiçar tanto recurso assim como a gente acaba desperdiçando hoje, principalmente com aplicações Ruby Rails, né? Então, outra coisa também que eu acho que é legal, né? Tipo, imagina que eu fiz tudo isso, eu aprendi e tal, consegui resolver vários gargalos, né? Como que eu garanto que a performance do sistema não vai retroceder futuramente, né? Que o dev lá, júnior, né? Que vocês estavam falando aí, entre lá no código e faz uma abstração errada e faz um find all e puxa tudo na memória e explode tudo, né? Como é que a gente garante isso, né? O Gatling e outras ferramentas também, eles foram feitos pensando no cenário de testes, né? Então, por exemplo, o Gatling tem um negócio chamado Assertions, né? Você consegue botar lá no finalzinho do teste um Assertion falando que, ó, meu percentil 4, que é o 99, ele tem que ser no máximo 500 milissegundos. Se não for, quebra a execução do teste, né? Aí você pega isso, junta isso num CI, você consegue validar toda a modificação de código, eu consegui validar ela também contra a performance, não só contra a qualidade, né? Isso é um conceito muito legal, tipo, que eu vi pouco por aí também, mas, tipo, você consegue garantir, né? Que o seu código não retroceda em performance, que você atinja níveis mínimos de serviço pra coisas que você, pontos do sistema que você considera críticos, né? Então, resumindo, né? Então, encontre a pergunta correta, acho que esse é o principal, né? Analise os relatórios junto com as métricas de infraestrutura, né? Isso tem que ler junto. Entenda como a requisição trafega na sua infraestrutura, né? Tipo, busque conhecimento, né? Leia o livro do pote. Identifique e resolva esses gargalos, né? Incluso é que existe o de performance no CI. Aí você tá coberto que isso não vai piorar depois, tá? Então, é isso, pessoal, tá? Valeu, obrigado aí, tá? Aqui estão os meus contatos. Curiosamente, estamos contratando a AnaVind também, tá? Quem curtir até trabalhar com esse tipo de coisa também, é uma coisa que a gente gosta bastante lá de mexer, né? De orquestração, infraestrutura e tal. Então, é isso, tá? Valeu, obrigado. Alguma pergunta? Eita, porra. Eita, porra. Manda aí, velho. O que eu acho que eu já vi já, ah, que é possível fazer? Você tem dois cenários diferentes, onde você roda eles juntos e depois você compara os dois. Mas eu acredito que nesse caso seriam dois cenários separados mesmo, né? Não fazer numa... Se fosse uma sequência só, a gente poderia ter vários grupos. Por exemplo, o grupo do login e da pesquisa. O grupo de botar no carrinho. O grupo de fazer o checkout e fazer o pagamento, né? Mas acho que se for dois caminhos, eu acho que eu faria diferente mesmo. Colocaria em dois cenários separados. Beleza. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Minha pergunta é muito a respeito de como conseguir as informações de forma mais fácil do teste e de infra. Porque hoje um grande gargalo que nós temos, que muita gente que não se toca, é que você pega uma instância na Amazon. Às vezes você tem a quantidade de CPU correta, você tem a quantidade de memória correta, mas, tipo, isso é uma mega pegadinha de todos os pontos de providerem. Por exemplo, tem lock no tamanho de banda que a máquina suporta. E como que é essa extração de dados? Porque, por exemplo, eu vejo muito manual. Você roda teste de carga, e daí você seta um início e um fim lá no CloudWatch, depois você tem que coletar todas essas métricas e é um processamento muito manual de você juntar tudo. Existe alguma coisa que a galera está usando que eu rodo de uma vez, só pega a métrica de tudo, cruza, e me fala exatamente o que é possível. Porque você acaba fazendo muito teste para tentar responder as propostas. Poxa, eu tenho um cluster de X máquinas. Qual é a capacidade de uma máquina? Onde estão os gargados? Já olhando todo esse contexto e sem ter que toda vez ficar me comprando isso na mão. Consolidação de métrica de máquina é uma ciência à parte, né? Eu acho que o Grafana faz algumas coisas legais nisso, o Prometheus também faz algumas coisas de agregação de estatística. Aí tem ferramentas um pouco mais caras, tipo o Nirelic e tal, que eles conseguem agregar isso. Mas ainda assim depende de um entendimento maior de conseguir saber o que eu vou agregar, o que faz sentido ou não fazer análise. Acho que não seria difícil porque todos eles tenham APIs e tudo mais. Eu nunca precisei, né? Nos nossos testes que a gente faz lá. Sim, sim. É, a gente já tem assim, sei lá, dashboards prontos que já agregam dados de determinadas responsabilidades das aplicações, tipo o Layer Web, o Layer Front e tal, eles vão já estar agregados. E se isso tiver um pouco já pronto, é mais fácil para mastigar. Mas também é possível criar também essa camada aí de visualização. Camada de caixa, camada de banco. Sim. Como que vocês extraem essa... A gente exporta lá no Nomek, a gente exporta tudo para o Prometheus. A gente usa o Audio Export, por exemplo. Então, a gente não tem esse tipo de... Quer dizer, não sei, eu estou há pouco tempo lá, mas na SQL a gente não tem esse tipo de teste de carga, mas a gente tem esses dados agregados no Prometheus. Então, tudo que a gente tem de dado, a gente tenta usar a API de tudo quanto é forma para levar isso para o Prometheus e ter isso tudo muito fácil no Grafana. Então, provavelmente, a gente rodaria isso daí e a gente ia, a partir dos gráficos que o Gatlin mostrou, a gente ia olhar no Prometheus, no Grafana lá, qual foi o impacto disso nos nossos servidores. Hoje tem bastante solução de agregação de log e de métrica, né? Tem open source e tal, mas eu falei errado, eu falei Prometheus, né? Eu falo portuguesado, né? Mas é essa coisa, tem bastante produto que consegue fazer isso, né? Tem os próprios da Amazon que fazem isso, tem produtos aí diversos também e tem open source também. A própria Elastic, né? Está aí nos últimos tempos nessa linha também de fazer métrica de servidores, meta de aplicação, APM também. Então, Elastic é outra coisa, outra empresa bacana, né? Com o Elastic Search dá para ver isso também bem legal. Sim, sim, verdade. Como funciona o esquema do CI que você falou? Você sobe a máquina e aí você tem uma métrica lá definida para a máquina? O esquema do CI, até ia me aprofundar mais, só que eu achei que ia ficar muito extenso, né? O que que... Isso aqui seria o básico dele, né? Tipo, quando você faz o teste, você tem as suas assertions como se fosse um expect no RSpec, né? Isso aqui, quando você roda, ele vai gerar depois um JSON com os resultados das suas assertions. E aí você pode fazer no seu CI, tipo, ele lê o JSON e vê lá, a primeira assertion deu false. Então, você quebra o build ali, né? O Gatling tem integração já com o Janks. Então, isso aqui já não precisa fazer, né? Para Ruby, eu não achei nada. Então, o único caminho que eu vi era esse mesmo, de você pegar o JSON que ele exporta. Tem, como é que fala? SAS também que faz esse tipo de coisa, né? Tipo, tem SAS, tipo, flood.io, que você sobe ali só aquela classezinha e ele já faz tudo, né? Só que do outro lado, você tem que ter o seu ambiente pronto para receber teste, né? Eu prefiro não fazer em ambiente de produção, né? Acho que tem o pessoal que curte fazer em ambiente de produção, que é aquela coisa do... Como é que é? O pessoal do Netflix gostam. É. Que aí você está realmente testando em produção e se cair, tipo, você tem que se virar com aquilo, né? Eu, por enquanto, não cheguei nesse nível de maturidade ainda. Tipo, eu prefiro fazer uma estrutura separada para testar, né? Mas seria isso. Essa que é a coisa que a gente junta, né? No CI. Eu não rodo, tá? Eu não rodo. É uma coisa que eu estou implementando aqui, tá? Mas o que a gente tem feito, a gente tem feito quando a gente tem, por exemplo, demandas de carga mais alta de clientes. Então, a gente fala assim, putz, o nosso cliente e tal tem a necessidade de rodar, tipo, um trilhão de vendas aqui, né? A empresa Betina, né? Tem isso daí bastante com a gente também, né? Tem umas vendas bem grandes lá. E aí a gente acaba, tipo, se antecipando, né? O mundo ideal é a gente conseguir fazer isso em cada pull request. Seria lindo, né? Então, a gente está pesquisando isso daqui para fazer e a gente encontrou todas as ferramentas para fazer isso, né? Então, a cada PR que sobe, a gente consegue fazer esse teste também numa infraestrutura à parte, junto com a coisa que está rodando o linter, que está rodando as verificações de código e tudo mais, né? Então, a ideia não seria fazer periodicamente, mas fazer a cada modificação, porque daí a gente garante que a gente não retrocede a performance, né? E aí, nesse cenário, você vai manter a infra rodando o tempo todo para você poder trabalhar assim. Eu posso juntar as duas coisas, né? Eu posso, por exemplo, se eu tenho toda a infra orquestrada, eu consigo, no momento que eu vou disparar o teste, eu subo a infra, né? No caso, lá da Vint, a gente usa Amazon, né? A gente está usando CloudFormation, OpsWorks e tal. Então, a gente consegue criar uma infra nova dentro dos parâmetros que a gente acredita que são válidos para testar. Rodou o teste, sei lá, em dois, cinco minutos, pega e derruba. Então, o custo não é tão preocupante assim para manter o negócio em pé, né? Uma réplica completa, né? Beleza? Sim, sim. Latência faz toda a diferença nesse caso aqui. Só que no meu caso aqui, eu não estou querendo testar muito a latência por si só. Estou querendo saber mais o impacto que isso tem na minha aplicação, né? O Response Time acaba sendo só um indicador na minha coisa. Não é o alvo por si só o Response Time, né? Poderia ser no caso, mas no caso aqui eu acho que é mais, para mim, pelo menos é mais interessante eu usar ele como indicador. Tipo, a minha venda está demorando, sei lá, cinco segundos. Tipo, desses cinco segundos, o que eu consigo enxugar ali dentro, né? Se eu trazer isso para outra região, provavelmente eu enxugo ali uns 200, 300 milissegundos, né? Mas não seria esse o alvo aí da coisa. O importante é sempre comparar banana com banana, tá? Tipo, não vai fazer um teste local e comparar com produção. Não vai fazer um teste na região da Ásia e comparar com Nova York. Tipo, comparar sempre a mesma coisa. Então, a ferramenta, ela mantém sessões, cookies, carretos, por exemplo, você pode fazer um teste completo de logar, primeiro e-commerce, logar, vir um produto mais vendido, tratar, comprar, ela faz tudo isso? Exatamente. A gente usa lá para fazer muito a chamada de API. Então, a gente faz o login na API, né? Com as chaves da API. Manda cadastro cliente, cadastro cartão, não sei o quê. Pega uma informação que veio do request lá, que é um código do cartão de crédito, que você utiliza isso para fazer outro request. É bem legal. E é escala, no fim das contas. É uma linguagem de programação completa, né? Dá para fazer de tudo ali dentro, né? Dentro do que a linguagem permite. Então, nesse ponto, é bem... É muito mais flexível do que você usar, tipo, um JMeter, tal, que você tem que fazer tudo com XML e tal. Daí você fazer loop no JMeter com XML, é um dos negócios meio toscos, né? E é fácil manipular cookie, por exemplo, para pegar o cookie e ficar... Sim, com certeza, com certeza. É bem bacana isso daí, nesse ponto, né? E a própria ferramenta já tem muita lib embutida para fazer essa manipulação de coisa web, né? Ela é feita para isso. É isso, então. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida aí, me procura, tá? Se tiver alguma dúvida. E lembrando, né? Estamos contratando também, né? Valeu. Aplausos 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 Aplausos